Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e não esqueça de deixar o seu like. A Chevrolet ainda não confirmou o lançamento do Chevrolet Onix RS, versão esportiva do modelo. Mas já sabemos que o modelo será ofertado somente com câmbio manual de 6 velocidades, com engates suaves e precisos. O propulsor será de 1 litro turbo alimentado, rendendo 116 cv e 16,8 kgfm de torque com etanol e 16,3 kgfm com gasolina, ambos disponíveis a 2.000 rotações. Tudo indica que o modelo terá alterações apenas na estética. O motor não receberá alterações na sua central de injeção, para ganhar mais potência ou torque. Saídas de ar cromadas no escapamento e possivelmente adesivos, spoiler e saias laterais, além de detalhes internos exclusivos no interior, para diferenciar o modelo RS das demais versões. Certo mesmo seria a Chevrolet traseira 1.2 turbo, para realmente termos um modelo com diferenciais esportivos. Para assim, quem sabe, brigar com o Polo GTS que vem por aí no começo de 2020. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva, ative as notificações e não esqueça de deixar o seu like.